Gente do céu! Pela primeira vez, eu fui capa de revista. Olha só, eu estou na capa da revista da 22ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, junto com outros autores e o nosso querido, famosíssimo Gilberto Gil. Chique demais da conta, né, gente? Mas hoje eu quero falar sobre um dos eventos que eu considero mais significativos da FIU, a Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. É um acontecimento que marca a vida de crianças e jovens. Trata-se do concurso literário. Criado pela Academia Ribeirão Pretana de Letras, que está presente na Feira do Livro de Ribeirão Preto desde a sua primeira edição, ou seja, desde 2000, o concurso premia as categorias Estudantil Regional, com Desenho, Poema e Conto, e a categoria Adulto Internacional, com Gênero Crônica. Por que é tão importante esse acontecimento da FIU? É porque ele vai marcar para sempre a vida de todos os participantes deste concurso literário. Daqueles que foram premiados e daqueles que participaram, porque de uma forma ou de outra, o que houve foi um incentivo à imaginação, um incentivo à escrita criativa. Alguns foram inspirados, foram atiçados pela leitura do meu livro A Casa Mágica. Olha só, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tão feliz, eu fiquei radiante. Naquele momento ali no palco, junto com a comissão julgadora, vendo aquela plateia enorme, todo mundo feliz para aquela cerimônia de premiação, eu me senti tão feliz e tão premiada também ao ver aqueles olhares de felicidade, aqueles sonrisos das crianças e dos jovens subindo ao palco. Alguns com a professora ou com o professor, alguns com o pai ou a mãe, ali recebendo o presente, recebendo o nosso abraço. Então foi muito, muito bonito, foi emocionante viver este momento. Presenciar esse momento memorável e que com certeza vai marcar a vida dessas crianças e desses jovens para sempre. Mesmo que eles não se tornem escritores, que eles não publiquem nada. Embora ali duas meninas, eu tenha observado que elas têm muita garra, eu acho que aquelas vão virar escritoras de verdade, viu gente? Vão publicar, vão fazer sucesso. Pelo menos é a minha intuição. Mesmo que ninguém se torne escritor ou escritora, saber que seu texto foi lido, apreciado, com seriedade, que ele foi selecionado, isso já é um incentivo muito grande para a consciência crítica, para um olhar mais arguto e também para desenvolver a imaginação. Parabéns a FIU por esse acontecimento, por esta manhã tão bonita que aconteceu ali no Teatro Pedro II, bem ali no centro de Ribeirão Preto. Parabéns a todos e todas que organizaram e foram premiados. Parabéns à Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Parabéns à Feira Internacional do Livro de Ribeiro 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 de Ribeiro.